Hummm, hoje é dia de Anjo Val, um grande sucesso das novelas brasileiras, mas um remake de 1997 com Glória Pires vivendo nisso. Pois é, muito tempo se passou e infelizmente alguns super atores dessa trama partiram e chegou a hora da gente homenagear e relembrar. Quer ver tudo? Então curte, curte agora, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social Anjo Mal, começando. Oi gente, pois é, hoje é dia de um grande, um enorme sucesso da TV brasileira, a novela Anjo Mal, mas um remake. Pois é, em 1977 a TV Globo levou ao ar a primeira versão de Anjo Mal com Suzana Vieira dando vida a Nice. Em 97 foi a vez de Glória Pires e um super elenco levar ao ar essa trama de um grande, um enorme sucesso que com certeza deixou muita gente com saudade. Nesse vídeo a gente vai lembrar um pouco dos personagens e claro, relembrar grandes, grandes atores da história do teatro, da TV, do cinema brasileiro que participaram dessa história. Então, tá pronto? Já curtiu? Já compartilhou? Os atores de Anjo Mal que já faleceram? Vamos começar essa homenagem pela atriz Ada Chazeliovi, que deu vida à secretária Dora, secretária da família Medeiros, do Rodrigo Medeiros. Ela acabou sendo peça decisiva para o final da história, já que tinha um caso com Otávio Ferraz ou Sérgio Mamberti. Ela faleceu em 2015, aos 63 anos, vítima de câncer. As Canalhas, 2014, foi seu último trabalho para a TV, mas ela fez muita coisa legal. Aricle Pérez foi uma das maiores atrizes da história do Brasil, deu vida à socialite Elisinha Jordão Ferraz, falida, mas que nunca perdeu a pose. Ela faleceu em 2006, aos 62 anos, supostamente vítima de um acidente ao cair de sua janela, da janela do seu apartamento. JK, 2006, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ela fez também Felicidade, Os Maias, Canções para Isabel e muita coisa legal. O ator Atila Iório estava nas duas versões de Anjo Mal. Ele foi o Josias, o pai da Anice, nas duas versões. O ator faleceu em dezembro de 2002, aos 81 anos, vítima de efisema pulmonar. Anjo Mal foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Os Gigantes, Escraves Aura, muita coisa legal desde a década de 1950 na TV brasileira. Beatriz Segal dispensa qualquer apresentação. A Eterna Odete Reutemann deu vida a Clô Jordão em Anjo Mal. A atriz faleceu em 2018, aos 92 anos. Os Experientes, de 2015, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas ela também fez Água Viva, Pauliana, na década de 1950, na TV Tupi e muita coisa legal. Carlos Kroeber deu vida ao Conrado em Anjo Mal. O ator, que fez também muita coisa importante para a TV, como Roda de Fogo, faleceu em 1999, aos 64 anos, com problemas respiratórios. Labirinto 96, foi seu último trabalho para a TV. Cláudio Corrêa e Castro, era o seu Augusto, o pai da Nice e da Glória Pires. Bom, Cláudio Corrêa fez muitos trabalhos para a TV, como Senhora do Destino, seu último trabalho em 2004. Fez também Vale Tudo, A Viagem, Muralha, muita coisa legal. Faleceu em 2005, aos 77 anos, por falência múltipla dos órgãos. Como esquecê-lo em hipertensão? Em Anjo Mal, ele era um parceirão da Glória Pires e era motorista da família Medeiros. Cláudio Mambete, irmão do Sérgio Mambete, era um político, ele fez uma participação. Era um daqueles políticos que tentavam confabular com Rui Novaes. Ele faleceu em 2001, aos 60 anos de falência múltipla. O Gaúga, em 2000, foi seu último trabalho. Francisco Milani era dublador, ator, humorista. Ele foi o deputado Pedro, amigo também do Rui Novaes. O ator faleceu em 2005, aos 68 anos, vítima de um edema. A Grande Família foi seu último trabalho para a TV brasileira. José Leogói foi um astro da TV, nas décadas de 1950, 60, 70, considerado um dos mais experientes e profissionais atores brasileiros. Ele faleceu em 2003, aos 82 anos, com problemas cardíacos, logo depois de finalizar sua participação em Esperança. Nelson Xavier, o eterno Chico Xavier do cinema, deu vida ao Manuel, o amor da Cru, da Beatriz Chegal. Ele faleceu aos 75 anos, vítima de câncer, em 2017. Sua última novela foi Babilônia, em 2015. Ele fez também Joia Rara, Gabriela, Sangue e Areia e muita coisa legal. Mas, claro, no cinema ele brilhou. Regina Maria Dourado deu vida a Alzira, a mãe da Nice, da Glória Pires. A atriz faleceu em 2012, aos 59 anos, vítima de câncer de mama. Os Mutantes, de 2009, na TV Record, foi seu último trabalho para a TV. Ela também fez América, Esperança, Pai Herói e teve uma belíssima participação em Rock Santeiro, entre muitos, muitos trabalhos em vários canais na TV brasileira. Anjo Mal também contou com Sérgio Mambert e ele faleceu em 2021. Ele deu vida ao Otávio Ferraz, foi uma participação decisiva na reta final da novela. Faleceu aos 82 anos, em 2021, vítima de falência múltipla. Ele fundou o PT, fez muita coisa legal para o teatro, para a nossa cultura. 3% da Netflix foi seu último trabalho para a TV em 2016. Mas ele fez muita, muita coisa legal e não dá para esquecer. O ator Serafim Gonzalez deu vida ao Dr. Montaulio, que era o médico que sempre atendia Nisse, e a família Medeiros, a família mais rica dessa história. Ele faleceu aos 72 anos, em 2007, por problemas respiratórios. Cristal, no SBT, foi seu último trabalho na TV. Sérgio Viotti era um mestre. Deu vida a um personagem muito legal em Anjo Mal, o Américo Abreu, o seu Américo. O ator faleceu aos 82 anos, em 2009, por problemas cardíacos. Duas Caras foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele fez JK, Um Só Coração, Chica da Silva e muita, muita coisa legal. Que, claro, com certeza você lembra com muito carinho, como eu lembro do Sérgio Viotti. Olha ele aí ao lado da Beatriz Segal. Para encerrar o vídeo, Thelma Heston, que deu vida a Tiana, cozinheira da família Medeiros, e super amiga e parceira da Nisse, Glória Pires. Ela faleceu aos 75 anos, vítima de câncer, em 2012. Aquele beijo do mesmo ano foi seu último trabalho para a TV, mas ela fez também, escrito nas estrelas, O Casarão e muito mais. E aí, gostou de relembrar, anjo mal? Pois é, então aproveita, curte, comenta, compartilha. Quero ouvir as músicas do bloco social. Primeiro link na descrição. Um beijão, beijaço. Tchau, tchau.